O que quer dizer, Lelê? Mas o que tu mesmo disse, Adams, que tu fez um assinassado ontem durante o jogo do Inter, o jogo do Inter foi um jogo bom também pro secador. Porque o secador foi dormir cedo ontem. Largou cedo. Sete e meia já não tava mais vendo o jogo. O Inter meteu o terceiro, o secador largou. O secador foi vendo. Eu acho que tu tá certo. Foi ver Racing, foi ver Flamengo, foi ver Independiente do Vale. A gente tem que se poupar, porque agora é que promessa. Foi tentar procurar um bicho de futebol novo, sei lá. Não, ainda não sabíamos. Calma que ainda não sabíamos. Foi depois. Vamos fazer uma linha do tempo. Vamos fazer uma linha do tempo. Tu é jornalista que trabalha com a veracidade. Vai, vai. Olha aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Pra gente elaborar agora o planejamento colorado e a secação tricolor, né? Quem que o Inter pode pegar de fato? Vamos lá. Quem já tá... Porque hoje ainda tem mais uma rodada, né? Hoje tem mais uma rodada. Flamengo ficou em segundo. Flamengo ficou em segundo. Vamos pegar aqui todos os dois. O Galo também. O Alemão é melhor que os Joás. O River também. Vai, vai, vai. O River também. Vamos lá. Flamengo, Galo, River, Nacional. Mas o Inter anda com o rabo que vai pegar o Nacional, Danão. Na ordem, tá? Vamos falar de rabo em Libertadores. Pode ser. Flamengo, já definidos. Flamengo, Nacional, River, Argentinos Júniors. O Argentinos Júniors levou um gol nos acréscimos ontem. Ia ser o líder. Ia ser o líder. O Atlético Mineiro e o Atlético Nacional de Medellín. Ainda tem pra definir Palmeiras ou Bolívar. Eu acho que vai ser o Bolívar. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras precisa ganhar pra ficar em primeiro. O Alemão é melhor que o Soares. E o segundo lugar do grupo do Boca, que é ou o Deportivo Pereira, ou o Monagas, ou o Colo-Colo. Os três têm chance de ser segundo. Eu acho até que o Boca ainda também tem chance de ser segundo, mas é aquela coisa. Tem que perder, tirar uma... Tá, o Inter tem três. O Inter tem três alças de mira. Ele é levão a ser prático, tá? A gente sempre... Quando tá jogando uma competição, tem que mirar no caminho que seja mais viável no enfrentamento, né? Então, assim... Vamos botar numa ordem. Vamos botar numa ordem. Isso, vamos lá. Eu acho que o mais fácil de todos é o próprio Nacional. Que o Inter já jogou. Já conhece, sabe como joga. Eu só não ponho tanto como o mais fácil, porque a gente sabe que Copa Libertadores da América é o fator local. É, tu dá uma bobagem. É isso. E tem uma camiseta pesada ali. Eu acho que tem uns outros bagacinhos. Eu acho que quem vier do grupo do Boca talvez seja o melhor. Vamos mudar, vamos mudar. O Batista ali com o Manhago no Estádio Olímpico, ele dizia, porque a Copa mais fácil em 82 e pum, caiu, desmaiou. O Manhago podia ter segurado ele, hein, Manhago. É, vamos mudar, vamos mudar. Vocês têm razão. Eu acho que quem vier do grupo do Boca, o Deportivo Pereira, o Monagas ou o Colo... Mesmo o Colo Colo, que já foi campeão uma vez. Quem vier daí, eu acho que é o adversário mais acessível. Aí depois, tu acha que o Nacional de Medellín é mais acessível que o Nacional do Uruguai? Ah, aí eu acho que fica... Tu tem o Bolívar no grupo do Palmeiras, mas tem a Altitude lá. Ah, esse é xarope, né, Lelê? Porque tu vai pra Altitude, tu vai mal, tu toma três, tu já tem que tirar três da volta. É, aí é um... Exatamente. Então, é um xarope. O Flamengo, eu acho que o Inter não pega, porque o Flamengo deve cair com o Atlético Paranaense, que acontece em todos os centenas. Ah, não, sim, é uma coisa que os deuses do futebol conspiram por esse ponto. Assim como o Internacional. O mais difícil é o Flamengo, sem dúvida, pelo menos na minha opinião. E o segundo mais difícil é o River. Eu penso que, assim, o quanto antes puder fugir dos brasileiros agora e do River, é o caminho que tu pode ir pro enfrentamento, assim, sabendo que tem condições de desclassificar. Tem uma situação que pode ser, que ao mesmo tempo, ah, pode pegar, vamos dizer, pega já o Flamengo, pega já o River, mas pode pegar também do outro lado. Pega o Atlético Nacional ou pega o segundo do grupo do Boca e já no confronto pega, tipo o Olímpia, que foi o primeiro, e um outro segundo que tu gostaria de pegar. Tu já fica com um caminho legal pra ele. Não tem como fugir muito, tem que pegar quem vinha e tem que ir pra cima, e é isso aí. É, mas... Pega aí, já cai cedo e foca no brasileiro. O Caicedo é o jogador daquele. O Caicedo é o jogador daquele. Mas assim, mas eu tô falando sério, cara. Não fiquem bravos comigo quando eu falo que ontem foi bom pro secador pra ele largar cedo, porque eu sou um secador também. Claro que sim. Se o Grêmio tá jogando um jogo na Liberta do Toro, você que tomou 3 a 0 no segundo, vai fazer outra coisa. Vai transar, vai brincar, vai fazer uma live de churrasco, fazer um assim assado, entendeu? Realmente, o Léo tem razão num ponto, que é o seguinte, o Metropolitano, esse da Venezuela, ele não levou goleada. Ele perdeu de todo mundo de um, mas ele perdeu todos os jogos. Fez nada. E com essa situação, Léo, o Independiente Medellín fez uma campanha melhor que o River e tá fora da segunda fase. Mas aqui no botão da rede TV, deu o Flamengo, hein, nego? Pô, cara, e ontem rolou uma situação, tava rolando uma situação no final do jogo ali do Independiente Santa Fé contra o Goiás, que era o seguinte, se o Independiente Santa Fé fizesse o 2 a 1, virasse contra o Goiás, eles iam ficar iguais em todos os critérios, com o time que tava em segundo lugar. Eu acho que era com o próprio Goiás até, eu não sei se era com outro time. É do Goiás. E eu sei, aí quando fica igual em tudo de velho, é sorteio daí, né? Ou é confronto direto? Primeiro é confronto direto. É? É confronto direto. Ah, tá, porque eu tava vendo a tabela ali ontem. Mas aí tinha que ver se o confronto direto deles era o mesmo, eu não sei também, eu não lembro. Tinha um colega nosso, que não está presente aqui, que tava desesperado. Foi legal, né? Foi bem engraçado isso aí, né? Porque ele tinha colocado numa aposta acumulada o jogo do Goiás. Eu achei engraçado isso. Sendo que nessa aposta acumulada ele tinha botado dois jogos de odds 1.02 e 1.05. Cara, isso deveria ser proibido. A KTO deveria cortar a conta de um cara que faz isso. Porque isso não pode. Uma hora da manhã ele sofrendo com o Goiás, porque ele tinha uma odds 1.05 com o jogo. Mas merece sofrer. Por isso que o Potter não veio. Merece ficar pendurado pelo Goiás. Merece ver um gol do Goiás aos 49 de segundo tempo. Merece. É por isso que o Potter não veio? Não, não, o Potter tava doando sangue no ano 100 agora. Isso. Aliás, dois sangue, hein? Os estoques estão baixos. A gente tá vivendo um momento delicado aí. Enfim, faça a doação. É sempre importante a gente tá fazendo isso por questão de saúde também. Pela saúde do próximo. Acho que é bem legal. Procura o Hemocentro aí da tua cidade. O passado te condena. Tweet Retro. Tweet Retro é um oferecimento de Yesco Sercesa no YouTube e Instagram para acompanhar os jogos ao vivo. A nossa revolução no futsal apenas começou. Lele de Obaluayen. Cara, é tanta coisa que tem aqui, mas vamos começar por aqui, ó, falando desse rapaz aqui. Cadê o... Você vai começar falando do Kalef? Pelo amor de Deus, velho. Não, não, isso aí tem só pro segundo bloco, né, Muricy? É. Deixa eu só pegar aqui. Eu não entendi quase nada do que aconteceu ainda. É inviável fazer o trabalho de futebol. Acho que nem o Kalef entendeu ainda de velho. O programa de vocês aí segue uma merda. O pai, nem o Kalef sabe o que aconteceu ainda. Fiquei fora aí vários dias aí, o programa de vocês segue uma merda. Pelo amor de Deus. Mas tu tá bem agora, Muricy? Sempre estive. Tá bem? Sempre estive, acabei de falar. Minha mãe tá bem também. Ontem às 17h... Não, às 17h, não, para aí. Tá, Lelés, tu consegui ainda hoje, a galera vai curtir. 17h46 de ontem, o Internacional publica no seu Twitter oficial a escalação, né, do time. Oi, cara! Resposta dada no mesmo minuto, imediatamente após, pelo Ubal. Ubal. O Ubal. 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 Time bem escalado. Só este Luiz Adriano aí que não dá. Pois então. Só que daí tem o tweet inverso também. Respondendo ao mesmo tweet da confirmação da escalação oficial do Inter, o amigo internauta André Rodrigues, o RodAndré1909. Ah, que arroba de mim. RodAndré1909. Ele vai ali e crava. Esse aí o Elon Musk tinha que expulsar. Luiz Adriano fará dois hoje. Olha aí. Alô pessoal que gera as redes sociais do Inter, tem dois aí para vocês responderem. É.